O Rally do Algarve desta vez não deixou boas recordações a João Silva. O mau tempo dificultou e de que maneira a missão do piloto. O balanço não é muito positivo. Realmente nós, as condições que lhe me deram já são muito adversas, mas nós preparamos bem a corrida com, por exemplo, um teste, com o piso na classe de condições e acho que encontramos um bom compromisso. E entramos no Rally Copa Direto, ao fim de cinco sociais, estávamos com uma vantagem de 32 segundos em relação ao segundo classificado do CPE. E estávamos apenas a 15 segundos do líder da geral, que é a soma dos clubes do CPE e da Taza de Portugal. E acho que estávamos bem lançados para fazer um bom resultado. Mas tudo acabou na meta da quinta prova especial de classificação. Conseguimos superiorizar ao Ivo Nogueira, que era o nosso principal adversário, e de uma forma muito consistente fomos ganhando vantagem de trouxe a trouxe. E isso foi muito bom e foi o que pudemos tirar de positivo deste Rally. Tínhamos as condições para vencer o Rally, mas infelizmente nós agora, ao analisarmos os vídeos on-board, e tendo em conta tudo o que se passou, estamos a considerar que temos um furo na curva imediatamente anterior à meta, e foi esse pequeno furo na roda traseira direta que nos fez entrar em piano. São as contingências do Rally que tivemos a dar, cortamos a meta, avergulhamos o melhor tempo na especial e testemos. A nossa rapidez ficou comprovada, mas na realidade não conseguimos trazer esse resultado. Mendes Chor teve a outra dupla madarense. João Magalhães e João Paulo foram forçados a abandonar na segunda prova especial de classificação. Fomos apanhados numa pequena ratoeira, digamos assim, de um charco de água que fez o Mitsubishi ser destrada, e apanhámos uma zona muito enlameada e muito enflopada em água, e não conseguimos retirar, por incrível que pareça, embora estivéssemos mesmo à beira da estrada, não se conseguia de forma alguma retirar o carro do sítio onde estávamos. Ficaram bons indicadores, nós fizemos, não nos podemos esquecer, que fizemos logo na primeira especial o segundo tempo à geral do campeonato de Portugal de Rallys. É caso para dizer que foi um rally de má memória para as duplas madarense.